Os pais do PH no Rio na torcida pela Sueva, valeu Rodrigão. Olha o golaço! Gol! Dominas! Um belíssimo gol de Guéguê! Tava fechadinho ali a equipe da Sueva, o Guéguê criou a situação. Trouxe para o pé direito, soltou uma pancada! Levantar a cabeça e achar o seu companheiro entre as linhas de defesa da Sueva. O time do Minas, uma molecada muito boa de bola. Olha a chegada para o segundo! Gol! Dominas! É dessa garotada que é lindo, lindo, lindo de você ver jogar a Sueva. A Sueva deu mole, hein? A Sueva deu mole, apertou a marcação, a equipe do Minas. E aí, driblou o goleiro para ficar numa boa, o Igor! E faz, irmão, tenta sair para o jogo a equipe do Minas. Então, um grande abraço aí para a querida Márcia. Márcia, Márcia! Olha que lindo o drible! Maia e caramba, a marcação é pitão! O golaço! Gool! Laço, aço, aço, aço de Maia! Olha onde ele pegou a bola. Olha onde ele pegou a bola. Está maluco que essa garotada do Minas está demais. Passou por um, dois, três, quatro. Passou pelo goleiro, passou pelo time. O Abel falando que ela não pode estar atrás do gol, porque ela não está aí na Arena Minas, né? Mas que ela vai estar sempre com o Vitinho. E olha o gol, ó. E o gol para matar o jogo, para decretar a vitória do Minas! 4 para a equipe do Minas! 0 para a equipe da Aço Eva! Para coroar uma grande vitória na Arena Uni BH! Está aí, ó. Sem goleiro. Aí ficou fácil para o Luiz. 4 para a equipe do Minas! 0 para a equipe da Aço Eva! Luiz! E aí